É uma modelo que denuncia ter sido agredida em uma boate. Como é que foi isso, Nayara? Pois é, Oloares, isso mesmo. Foi num setor marista. Essa boate fica no setor marista. Segundo relatos da vítima, Ana Caroline Carvalho, de 25 anos, ela disse que chegou ao local e aí, num determinado momento, uma amiga dela pediu uma cadeira, pegou uma cadeira ali de um camarote ao lado, que ficava do dela. Foi aí que a confusão teria começado, viu, Oloares? Segundo Ana Caroline, as meninas que estavam, algumas meninas que estavam nesse camarote, não teriam gostado dela ter puxado a cadeira e começaram a gritar, enfim, xingar. Foi aí que essas meninas foram retiradas do estabelecimento, ali da casa noturna. E aí a Caroline seguiu, né? A Ana Caroline seguiu ali à noite, por volta das três e meia da madrugada, ela saiu com as amigas, acreditando que as meninas que começaram a confusão não estariam mais lá, mas não. As meninas, três meninas, estavam esperando a Ana Caroline na frente dessa boate, no setor marista. Aí a confusão começou. Começou uma briga generalizada, a gente tem imagens aí, Ana Caroline de calça laranja, outra menina em cima dela, uma briga ali que começou entre elas na frente da boate. Segundo a Ana Caroline, o cabelo foi puxado, a unha foi arrancada, enfim. Foi bem feio, ela disse que só se salvou disso porque os seguranças da boate tiveram que intervir. As acusadas dessa agressão, a defesa dessas acusadas, falou também com a nossa equipe, as acusadas são a Daiane Pereira da Silva, Daniela Sebi e Rafaela Gayer. Segundo a defesa das acusadas, as três suspeitas seriam vítimas de lesão corporal. O advogado da Daiane disse que, na verdade, a Daiane teria recebido uma ligação do celular dela, porque ela perdeu o celular durante essa briga, com tons de ameaça. Mas a Ana Caroline disse que não, que ela não fez ligação do celular, que realmente, na confusão, ela acabou pegando o celular errado, que era o da Daiane, mas devolveu esse celular à polícia. A defesa das três jovens disse que vai comprovar que elas também foram vítimas, e a defesa da Ana Caroline disse que ela foi vítima. Inclusive, a gente tem imagens aí do rosto, do corpo, bastante unhado, com marcas de unha. Mais uma agressão que começou dentro de uma boate de luxo e foi parar do lado de fora, viu, Loares? Gente, a gente está passando por um momento, ou seja, uma cadeira passava, por gentileza, essa cadeira não é do seu camarote, é do meu, beleza? Acabaria por aí a confusão. Mas a intolerância é uma disputa por poder. Quem manda sou eu, desobedeceu o que eu penso, eu vou lá, vou bater, independente. É aquela história que não tem que caçar culpado, está todo mundo errado. Todo mundo errado numa história dessa de se envolver em uma briga, né? Então é triste a gente saber que o que seria uma noite de diversão acabou nisso aí. E as outras que foram expulsas da boate ficam lá de guarda, né, de prontidão, na porta da boate, esperando a menina sair para continuar a briga. Olha a que ponto chega a violência, a agressividade. Realmente a gente está precisando de passar por um processo de mudança. E lembrando sempre, né, que lá em cima Deus está vendo tudo o que as pessoas estão se transformando aqui embaixo. E um dia a gente vai prestar conta de tudo isso aí, viu?